E aí galera, seguinte, estou aqui na beira-mar, vamos fazer o velejozinho de wing aqui, enquanto isso eu vou conversar com vocês sobre esse wing aqui, que é o Supernatural, novo wing da Origin para 2024, tamanho 4.5, teve algumas alterações aí em relação ao Superwing, umas alterações bem interessantes, que a gente vai falar aí ao longo desse vídeo, mas a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no caso, antes de conversar sobre ele, é encher essa maravilha. Um detalhe bem legal da Origin é essa bolsa que eles fornecem com os wings, porque ela funciona também como uma capa para o seu carro, caso você vai entrar bolhado no seu carro, você pode abrir toda ela e ela funciona como uma capa, tem bastante espaço também para você guardar seu wing com tranquilidade, então não tem trabalho para você guardar ele e ficar tentando socar ele dentro daquela bolsa pequena, além de ter uma tela aqui para o wing respirar, se você vai deixar ele muito tempo guardado ainda úmido. É sempre legal também falar sobre o sistema de válvula que a Origin usa, que é isso aqui, olha só o tamanho dessa boca, isso aqui é tão bom, tanto porque ele não solta enquanto você está enchendo, ele fica aqui muito firme, quanto passa um volume de ar muito grande, também na hora de secar. Então seca super rápido, porque ele tem tanto essa bolcona aí na hora de encher e secar, quanto também essa válvula lateral aqui, que ajuda a secar seu wing mais rápido e você quando está com pressa, querendo ir embora para casa, você vai conseguir sair muito mais rápido. Então isso é bem bacana também, sistema de válvula bem interessante aqui para inflar seu wing. Você pode ver aqui, está aqui, pressão máxima 8 psi, é isso que eu coloco nele para deixar ele bem rígido mesmo e responder bem aos comandos. Aí uma novidade legal que eles colocaram agora foi aqui nessa alça, além dela ser rígida, que foi um diferencial deles agora, colocar essas alças rígidas, eles deixaram um espaço aqui para a sua mão não correr o risco de ficar arranhando aqui no bordozinho dessa costela. Então ficou bem interessante também, aqui rendos rígidos, que todo mundo gosta aí, para dar a resposta mais rápida, legal para race, legal para surfar também. E eles têm aqui uma textura bem emborrachada, mas o formato não é muito redondo, então é oval aqui o rendo, então ele dá um conforto legal na sua mão também. Quem testar vai sentir isso aí quando estiver utilizando esse wing. Vamos lá para a água conversar mais sobre isso. Pessoal, esse wing tem bastante poder, o tamanho dele, eu estou com 4,5, a gente deve ter em torno aqui os 17 nós, 18 nós, chegando aos 19 aí na rajada e eu estou bem, 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 bem overpowering aqui, né? Bastante vento mesmo, para esse tamanho de wing aqui, eu com certeza conseguiria até usar o menor com outras condições, né? Claro, eu estou utilizando a prancha da Wind com o foil grande também, então isso facilita muito a vida, né? Quem quer ter um velejo confortável, que no caso aqui desse velejo aqui na Beira Marca é um velejo mais contemplativo, aqui não tem muita onda, poucas ondulações porque é o enceada. Então esse velejo aqui mais contemplativo, ele funciona bem legal também, né? Com esse tipo de prancha e esse tipo de foil grande também. Entretanto, o wing puxa bem, eu sinto que ele tem poder, se eu tivesse com minha prancha de 60 litros aqui também, eu estaria andando confortável com ele, com toda certeza, né? E uma coisa que eu vou mostrar para vocês agora é o poder do wing, né? A segurança que ele dá. Eu vou em lugares aqui que o kite jamais iria, se o kite for lá, ele vai estolar, ele não tem segurança para ir, enquanto aqui com o wing você pode ir tranquilamente, porque não tem perigo nenhum, né? Saí ali do paredão da João Cordeiro, próximo à Praia dos Crush e o aterro da Praia de Alacema. E é um lugar bem legal para sair, porque lá tem um estacionamento onde tem um chuveiro, eu consigo lavar equipamento depois. E agora acho que eu vou dar uma volta, eu vou lá pelo porto, vocês vão ver os lugares que eu vou chegar ali, dá para ver a vista da orla bem de pertinho mesmo também. E é bem interessante também, né? O visual. Tem um navio de pequeno porte atracado ali, eu vou lá próximo dele, para a gente fazer uma imagem aqui passando com esse navio no fundo. O rolêzinho pode até não ter muitas ondas, nem muitas ongulaturas que o cara surfar, mas é muito legal velejar aqui com a quarenta da terra. O rolêzinho pode até não ter muitas ondas, nem muitas ongulaturas que o cara surfar, mas é muito legal velejar aqui com a quarenta da terra. Da beira-mar, que os prédios e tal. Daqui a pouco rola o pôr do sol, começam a passar os barcos de turistas, tem a galera do Indy, tem as jangadas, enfim. É muita coisa acontecendo aqui, para você se interter e você passar seu tempo e se divertir aqui na beira-mar, né? É bem interessante também. É um veleito que eu gosto de fazer quando eu estou com muito tempo, ou quando eu quero apenas curtir um visual interessante. Veleito, mais solitário, mais contemplativo, né? Por assim dizer. E às vezes ainda rola ainda também as ondinhas, dá para poder subir, até quando eu subir até lá na Praia Mansa, eu sempre volto fazendo um downwindzinho, aí tem umas ondulações lá, já está um pouquinho mais afastado aqui da costa, menos abrigado, então acaba que o mar funciona um pouco mais, né? Vamos lá, rumo aqui ao náutico. O vento fica um tanto mais rajado aqui, cai, sei lá, pelo menos uns 4 ou 5 nós, mas ainda dá para brincar ainda. É afastando um pouco mais aqui do paredão, fica mais fácil. Apesar de não parecer, a gente vê que todo mundo sabe o que é wing, mas o pessoal fica tudo olhando ali da beira, tipo, acha curioso, né? Porque ninguém está muito acostumado com isso aqui ainda, né? A gente vive numa bolha, né? E pessoal, chegou a hora da gente falar sobre o patrocinador desse vídeo. Isso mesmo, a Orca Sports, orgulhosamente, está patrocinando esse canal. E a Orca Sports nada mais é do que uma das maiores lojas de kitesurf do Brasil. A Orca Sports conta com a vasta gama de equipamentos, onde você vai encontrar trapézios, hidrofoil, kite, prancha bidirecional, wing, tudo que você precisa para estar na água se divertindo, tem na Orca Sports. E as melhores marcas. A Orca Sports trabalha nada mais nada menos com Armstrong Foils, Ridging Kites, Crazy Fly, Pro Limit e várias outras marcas incríveis aí para que você tenha o velejo perfeito. Então, se você quiser, estiver precisando de algum equipamento, você pode visitar o site da Orca Sports. Vou colocar o link na descrição, vou colocar QR Code na tela para que você tenha acesso fácil. E lá você vai conseguir comprar tudo online com frete por todo o Brasil, parcelamento no cartão de crédito. E claro, se você quiser falar e negociar diretamente com o proprietário, diretamente com o atendimento aí bem humano no WhatsApp, você pode clicar também no link, falar com eles no WhatsApp, negociar e com certeza fechar o melhor negócio. Porque o velejo perfeito começa aqui. Vou chegar muito perto agora dos ladinhos aqui do porto. Acabei ficando na sombra de vento aqui do navio e atonou. Mas é só dar uma remadazinha aqui, sair e voltar de novo para onde tem vento e vai dar certo e vou conseguir decolar de novo. Acabou o vento! Aí aqui, já consigo sentir o vento já que eu já estou fora da linha do navio. Aí dá para decolar e passar de novo. Tirado! Voltando a falar sobre esse wing, wing maravilhoso. Realmente a wing melhorou bastante. Quem tem o 2022? Precisa trocar para isso aqui? Acho que não. Se o seu wing está novo, está lhe seguindo bem, você vai ter aqui, claro, um aumento de upgrade legal, mas a seu bolsa agradece, você não precisa trocar agora. Agora, se você já está com o wing V1 de qualquer marca, um wing mais antigo, um wing que está meio cansado com o tecido já meio frouxo, meio mole, de repente não, vale a pena demais você fazer o upgrade para esse wing aqui, que você vai ser feliz muito com ele, porque é um bom wing, muito confortável, muito gostoso de andar, bem puxador, que é aquele que a gente quer, ao mesmo tempo tenha uma leveza legal. Esse lugar que eu estou aqui no porto, não existe a menor possibilidade de eu ter coragem de vir aqui de kite. Primeiro que é onde eu estou passando aqui agora, tem um navio logo aqui à minha frente, da wing de mim, então se o kite caísse, eu ia parar em cima dele, não ia ser nada legal, então eu jamais viria aqui de kite, mas de wing, você vê as possibilidades, né? Eu estou passando muito perto do navio. Olha ali. E agora vamos descer lá para a beira-mar. Eu vou ter que dar uma aberturazinha aqui, descer um pouquinho, que é para a sombra de vento do navio não ficar me atrapalhando e me derrubando, né? Então, descer aqui um pouquinho da wind, e aí depois eu volto em direção à beira-mar, mas mais distante do navio. Deu certo, está aí o navio lá no fundo, aqui já não tem mais a sombra dele, o vento só fica meio rajado, porque dá uma sujada legal lá no porto e no navio. A gente chega aqui bem sujo, mas para o wing, como eu falei, tudo é tranquilo. Muito bom mesmo. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Mais uma vez, muito obrigado se você assistiu até aqui. Fico feliz demais aí com o apoio de vocês aqui no canal. E é claro, a gente se vê no nosso próximo vídeo, né? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.